Fala aí meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Rariz e estamos aqui de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar ali de chefes que são um tanto patéticos nos jogos. Que você fala, é, que chefe xoxo, ou você esperava algo mais, ou era pra ele ser algo mais, principalmente dependendo da história. Enfim, vamos falar dos chefes que são um tanto patéticos dentro dos joguinhos. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo para o vídeo. De coisa zoeira e engraçada, o High on Life está ali top, sabe? Os caras sabem fazer uma boa zoeira. Esse jogo aqui é dos mesmos criadores de Rick e Molly, onde os humanos estão sendo usados como dorguitas. A gente precisa acabar com esse cartel aí. E um dos gênios por trás de tudo isso, que é um cientista, que a gente precisa ir até ele, que ele vai ser um boss, né? É o Dr. Gibletts. Entretanto, a gente vai passar ali os momentos para tentar chegar até ele, até quando a gente encontra ele e vai lutar contra ele. Mas isso aí acontece. É, pois é, o chefe cai sozinho e vai de arrasta para cima. Simplesmente assim. E aí no máximo que você tem, é meio que uma armadilha que ele coloca ali, que vai vindo algumas hordinhas de inimigo. Que ele fala, ah, você está aqui porque eu faleci, então toma isso daí, né? Você, eu vou me vingar de você, mesmo depois de falecido. Então ele tinha um plano para caso ele fosse de arrasta para cima. E é isso, boss fight. Não quer dizer, não é boss fight, né? É uma horda de inimigos. Porque o chefe em si já foi embora em um segundo inicial. É maravilhoso isso aqui. E nós temos o Deathstroke no Batman Arkham Knight, né? Ou ali, Exterminador. E no Arkham Orleans, a luta contra ele é da hora, cara. É uma baita de uma luta ali. Bérez, altura ali mesmo. O cara, né, é brabo. O cara é ali, um cara extremamente treinado e tal. Então ele é um sujeito forte, Deathstroke, né? Entretanto, a gente não pode falar o mesmo da luta contra ele no Arkham Knights. Pois é, a gente já teve lutas ali no Batman que o chefe era um tanto vergonhoso. Como foi nesse caso aí. E o Deathstroke, embora ele não seja neste nível aí de bizonice. Ainda assim, é muito patética a luta contra ele. Isso porque a boss fight contra ele é simplesmente uma briga de carrinho Hot Wheels. Você vai ficar ali, o carrinho do Batman mandando um tirinho. Vem uns pequenininhos, os miniozinhos. E você tem que atirar no carro do Deathstroke. Beleza, né? Quando você derrota ali o carro dele, né? Ele sai do carro e você fala, opa, segunda parte, vamos lutar. E acaba a luta aí, né? O Deathstroke perde com um golpe, cara. Que patético que esse cara virou. Meu Deus do céu. O que está acontecendo aqui? Todo mundo teve uma quebra de expectativa aqui. Achando que a gente teria uma boss fight legal contra o Exterminador aí. Não, não rola nada não. Castlevania 2 Simons Quest. É, esse aqui é um dos Castlevanias aí, mas... É, sabe como é que é, né? É ruimzinho, sabe? Esse jogo ele datou super mal. E na época ele já era bem problemático. Principalmente com a questão de problemas de tradução para o inglês que foi feito ali com um salgado. Porque, nossa, é um negócio temeroso. Porque o jogo você depende muito de algumas dicas. Dicas até que as pessoas da vila ali te dão. Muitos mentem ainda. Tem isso. As dicas várias são mentiras. Mas algumas dicas ali que você pega no jogo ou pelas pessoas que estão ali, etc. Elas são muito mal traduzidas e você não sabe nada, bolonhas do que você tem que fazer no jogo. Então é um jogo quase impossível de você zerar sem usar um belo e incrível detonado ali do seu lado. E nesse jogo a gente precisa pegar as horcruxes dos Drácula. O Drácula foi de arraste para cima, mas tem as partezinhas dele que a gente tem que reunir para dar um fim do Drácula de uma vez por todas, né? E a nossa missão é essa, né? É Simon's Quest o negócio. E aí a gente junta tudo, chama o Drácula. E, assim, você pode tacar uns itenzinhos nele e a boss fight acaba. É só uma sombra do Drácula. No máximo que ele faz é te transportar ali, teleportar no mapa um pouquinho. E acabou. Se você for ver o padrão de outras lutas de Drácula, sempre tem uma segunda fase, algo mais bonito e feitado. Ah, o Drácula estava enfraquecido. Amigo, criatividade, não adianta. Não tem essa estar enfraquecida, não. Dá para ter criatividade no negócio, né? Mas não teve. Foi um negócio muito mal feito. E é uma das lutas mais patéticas do Drácula da história de Castelveni, assim. É muito xoxo o negócio. Meu Deus do céu, é triste. Golem Overlord de Chrono Trigger. Nossa, eu amo essa boss fight, porque ela é zoeira demais. Ela é muito boa. A gente vai lutar contra esse bicho aí, que é a cara de um capirotão, tem a boca gigante. Você vai ficar com medo desse bicho aí. Você fala, opa, vamos ter que lutar aqui, vamos nos concentrar, turminha. E aí, você luta com ele acima, ali em cima, de um barquete aéreo, né? E aí, esse boss, ele não faz nada. Por que, você me pergunta? Porque ele tem medo de altura. É maravilhoso. E aí, você simplesmente só ataca e ele não te revida, porque ele tá com medo. O negócio é alto ali. Ah, você tá zoando o cara aqui, mas eu tenho medo de altura também. Mas você não é um demônio com uma boca que é maior que três pessoas ali. O cara dá para exibir uma moral aqui. O cara tem medo de altura. Pois é. É muito bom, mas não deixa de ser um chefe um tanto patético. Coitado, né, cara? Se fosse em terra, seria outra história. Mas, não aconteceu. Jogando o Dead Space Remake, eu lembrei do quão o último boss desse jogo é patético. Xoxo demais, né? The Hive Mind. Que é, basicamente, o que tá controlando todos os bichos ali, etc. E a luta contra, sei lá, a principal figura que controla tudo. É um tanto meh, né? Na versão clássica ainda era um pouco mais fácil. No remake eles diminuíram um pouco o tamanho do ponto fraco ali. Mas ali é uma luta meio xoxa. Você tá numa plataforma em pé. O bicho é enorme. Fica batendo com o tentáculo, cuspindo veneno. Chamando os minionzinhos pra ir pra cima de você. E você só fica ali no pipipipopou. Tinha como ser uma luta bem mais emocionante pra esse boss. Ela é bem sem graça. Bem cheia de padrãozinho bobo, assim. E, sei lá, eu acho ela muito xoxa. Pra um boss ali que tem esse papel importante pra história. Sei lá, eu acho que... Um corredor vazio em Dead Space. Dá mais medo e mais ansiedade que lutar contra esse chefe. E é simplesmente ele que controla a bagaça toda. É, é muito louco. Seja ele de charge de Dark Souls 1. Esse bichinho aí, eu tenho até um carinho por ele. Porque olha o tamanho desse capiroto aí. É um bicho enorme, né? Mas ele é... Coitado, né? Ele é bobinho ali. O mínimo. Isso porque ele é extremamente passivo. Mas se você pegar alguma roupicha que tá ali. Que é da irmã dele. Ele vai ficar tiltado com você. E vai iniciar uma luta de chefe. A grande questão aqui. É que essa postfight, ela não tem nada demais. Ela é bem tranquila. Mas ainda tem uma forma ali que você pode... Coitado, acabar com ele. Simplesmente derrubando ele. Ele vai te seguindo. Você vai indo pra saída. E vai ter um buraco que ele vai cair. Vai tentar se segurar. Mas ele não vai conseguir. Ele vai cair. Sim. É basicamente um chefe que se derrota sozinho. Ele vai pro buraco e cai. Tudo na esperança de pegar as roupinhas dele. Ou melhor, da irmã dele de volta. E por último nós temos os Starman, né? O Starman Jr. No Earthbound. Este boss aqui, né? Ele é ali basicamente quase o primeiro boss do jogo. Ele é um alienígena. E usa ali os seus poderes psíquicos. O que você fala. Opa! O negócio vai pegar aqui. Entretanto, né? Tem o bz-bz que é o bichinho ali que vem do futuro. E que ele te ajuda ali simplesmente anulando todo tipo de dano psíquico que o Starman poderia te causar. Então nessa boss fight você não leva um simples dano. E o bz-bz faz tudo por você. Ele conjura a proteção. Ele ataca também. Causa muito dano. Seus personagens quase não causam dano na real. E a luta acaba com você quase como um espectador dela. E esse boss patético perdeu para esse mosquitinho aí quase. É um mosquitinho. É isso aí. É essa a história desse boss. É isso aí que acontece com ele. E meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau! Tchau!